3, 2, 1, vai! E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Caminho Galera e hoje tamo aqui. Tamo hoje, galera. Vai começar um negócio no canal que chama Diário de Viagem. Diário de Viagem! Diário de Viagem. Eu não sei se eu tô certo, porque a gente tá aqui, hoje a gente vai pra um lugar muito esperado. A galera já deve saber que é pra Casa do Autêntico. Nós vamos lá pra DH. É, a gente tá aqui, a gente tá esperando, ó, quanta galera tá ali. Tem ali, a gente tá vendo o jogo do Brasil. Ó o carro, ó, o nosso carro aqui, né? Tem uma Accurate. Eu deixei eles colocar aqui porque eu não sou legal. Mentira, galera, a gente tá aqui vendo o jogo do Brasil porque... Aliás, tá no intervalo agora dos 45 minutos. Já foi o primeiro tempo, agora é o intervalo. E galera, a gente perdeu o voo. Sério, deixa eu tentar ir pro lado aqui. A gente perdeu o voo. A gente ia sair, era 3h45, ia chegar mais ou menos umas 5h lá no Autêntico. E perdemos o voo por motivo é que tava um trânsito do caramba. A gente chegou até que cedo, só que a mulher falou que não podia mais entrar. A gente chegou bem antes da hora. A mulher não deixou entrar e aí a gente perdeu o voo. A gente vai ter que pegar o segundo agora, infelizmente. Mas vamos lá. Chega lá mais ou menos umas 7h eu gravo mais pra vocês. Aqui tem o Delizinho. Enquanto isso, a gente vai ler comentários que a gente esperaram pra fazer. Se o 3G pegar, é claro. Se o 3G pegar, e é isso galera. Hoje vai ser só, acho que provavelmente se eu conseguir postar esse vídeo às 8h, ou até às 10h da noite é de boa, mas se não é nóis. Perceição, então é isso. Até amanhã. Até hoje, né? Mais tarde. Até hoje. Olha o jogo ali. Não, o jogo tava passando aquela tela. Mano, a gente vai ficar aqui até 6h. Então a gente tem muito jogo pra ver. O nosso embarque é a 5h58 e a gente vai conseguir sair daqui e vai voar a 6h58. 6h58 a gente tá voando. Então é, a gente vai voar na verdade. A gente chega lá mais ou menos umas 8h. É mais até. Então é isso galera. Mais coisa eu volto aqui com o voo pra vocês. É nóis. Alô. Tchau. Galera, voltamos. Foi o jogo do... Depois do empate do Brasil. Galera, voltamos. Depois do empate do Brasil aí, feio pra caramba. Feio, muito feio. Mano, feiaço, velho. Neymar não toca essa porcaria dessa bola aí, mas tudo bem. A gente tá aqui, já tá à noite. Já tá à noite e a gente vai pegar o ônibus aqui. O ônibus. O... O avião daqui a pouco. É isso aí. É a grande coisa que tem aqui agora. É aqui ó galera, a gente tá aqui ó. Oi. Mano, todo mundo tá com uma cara de sono, velho. É aqui ó. Cara de sono não, velho. Eu tô. Eu tô. Eu tô a tarde inteira aqui. Só ele. Deixa eu ver, vamos ver se tem alguma pessoa bonita aqui ó, pra gente mostrar. Tem eu aqui do lado ó. Ah. Tô leão aqui né. Tô leão. Galera, tamo aqui ó, no King. Tô fazendo propaganda do King, mas é isso. Galera, a gente tá aqui já na casa do Authentic, né? Você pintou aqui? Uuuuh. Aí pintou né. Igual o Presta. Ah, eu tô aqui galera. E eu vim aqui pra terminar o vlog. O Authentic também gravou um. E aí galera, tem vlog no meu canal. Vai ter a vida baixa e a vida Authentic. Que baixa? Vlog diário que vira... Vida de baixa. Tá faltando um Doritos aí. Tá faltando. Mas galera, a gente vai fazer as coisas aqui hoje. Tenho que gravar algumas coisas também com Authentic. E agora, galera, vamos ter que dividir. Não, na verdade, nenhum. Ó, dá uma até as... Aqui ó, calma aí. Esse vai ser o seu computador onde você vai gravar as coisas aqui. Iiii. Edite aqui. Minecraft galera, vai ser aqui ó. Tá, até pra editar, não dá? Cara, ele é um pouquinho... Deixa eu ver, vamos ver as coisas. É, porque tipo se eu comprei esse notebook. Tá bom galera, a gente vai fazer... Ó, a gente vai xingar a Dell, né? Ó, é um 47, velho. Nossa, lógico que dá, Authentic. Ah, mano. Quando eu abri o Minecraft, ele ficou muito legal. Não, o Minecraft é o tipo... É... É memória... Ó, galera. Cauê é cultura, é processador. É processador? Não, não. É processador? Ah, sabe de nada? Não, é memória ruim, eu acho. Eu não sei. Tá beleza. Qualquer coisa, se não der, a gente grava ali qualquer coisa. Aí, eu edito aqui. Vai ter que dividir o computador entre nós dois. Vou quebrar. Mas é isso, galera. Até amanhã. Curta um like, favorita, é isso. É nóis.